Olá, eu sou Melissa Lorange e hoje eu tô maravilhosa! Hoje é dia 1º de fevereiro e o que as pessoas estão esperando desesperadamente nos últimos 15 dias não é este trajeto especial, é a revelação das novas queens da 8ª temporada de RuPaul's Drag Race. Por isso mesmo, antes da temporada começar, nós precisamos falar sobre Drag Race. Qual o problema de Drag Race? Drag Race é um programa que se propõe a três coisas. Ser um reality show, de competição, que humaniza as drag queens. E cá entre nós, ele falha miseravelmente nesses três parâmetros. Ele não é um bom reality, né? Porque se eu estou vendo que a edição está manipulando tudo, é porque ela falhou miseravelmente em manipular as coisas. Você só pode ser bem manipulado quando você não percebe. Olha como a Globo funciona há anos aí, maravilhosa. Agora, como competição, muito menos, né? A Project Runway também é gravado todo de uma vez e, afinal, depois de três meses. Da mesma forma que Drag Race. Só que eu não acredito que como competição eles sejam parecidos. Ir bem na competição de Drag Race não te garante absolutamente nada. Você pode ser descartada a qualquer momento. Se uma pessoa vai bem em todos os desafios, será que ela merece ser coroada a Next Drag Superstar? Será que as pessoas estão efetivamente competindo pelo título? Será que todas as pessoas que estão ali estão para ganhar ou simplesmente para, como disse Magnalia Crawford, muito sincera e muito franca, para a exposição? Porque, veja bem, a Adora Delano tem muito mais dinheiro do que a Bianca Del Rey. Tem uma fonte que eu vou botar aqui embaixo para vocês saberem do que eu estou falando. Mas é sério, ela tem muito mais dinheiro, ela não venceu. Por quê? Porque existe uma plataforma aí que projeta ela para fazer outros trabalhos depois. Vamos pensar aqui, eu e vocês, de todas as queens, qual é a que mais tem exposição? O programa não é mais sobre como as drag queens vão aprender coisas e mostrar seus talentos. Afinal, é boneca da Mamaru, perfume da Mamaru, história da Mamaru. Ela tem pelo menos uns três ou quatro desafios voltados para a RuPaul. É a história da RuPaul, é como você deve vender perfume da RuPaul. O que está sendo vendido ali? A RuPaul. E essa RuPaul que está sendo exposta é cada vez mais loira, jovem e esbranquiçada. Com vários holofotes na cara. O que isso quer dizer como discurso? Que para fazer sucesso, sendo uma mulher, sendo feminina, você precisa ser jovem, loira e branca. E esse também é um parâmetro que nós queremos difundir por aí. Ainda bem que no meio de todas as queens que estão competindo, nós temos ótimos exemplos de negritude, como a Bibi Zahala Benet, a Tyra Sanches e a Latrice Motherfucker Royal. O problema real de Drag Race é falhar miseravelmente na humanização das suas drag queens. Se tem uma coisa que a gente pode falar sobre a comunidade LGBT, é que nós acolhemos todos os excluídos. Nós somos uma família que se ajuda. Nós recebemos latinos, nós recebemos negros, nós recebemos pessoas pobres, nós recebemos aquelas pessoas que foram expulsas de casa, nós recebemos as trans finíssimas. Mas, agora, será que Drag Race está realmente fazendo um retrato disso para a televisão? Tem exemplos importantes de histórias que a gente não ficou sabendo do Drag Race. Para começar, o caso Candy Hole. Sétima temporada, seis episódios de Candy Hole e eu não sei absolutamente nada sobre a bonita. Eu só fui descobrir, vocês também, que ela não era porturiquenha lá na Reunite. Eu fiquei com seis episódios de Candy Hole apenas para odiar ela. As pessoas não aguentavam mais Candy Hole. Tinha propaganda, meme na internet, chega de Candy Hole. Você já pensou como é ser da Candy Hole? Está lá seis episódios falando por, sei lá, duas, três semanas sobre você o tempo inteiro para as câmeras. Na hora da edição, ser limada ou transformada em algo que vai ser detestado pelas pessoas, que vai encher o saco. Um outro caso muito importante, Laganche Estranja. Eu sempre defendo Laganche Estranja em todas as comunidades de RuPaul pelo Facebook. Porque as pessoas têm o hábito de virar e falar Ai, Laganche era chata! Ai, Laganche era necessitada! Ai, Laganche queria aparecer! Laganche todo mundo, meu amor, queria aparecer. É um reality show. Aparecer é necessário. Se você não aparece, você é cortada na edição. Se você é cortada na edição, por que você está lá? A diferença entre eu e alguns de vocês é que a Laganche tem ansiedade como um problema. Ela precisa usar maconha medicinal como remédio. E isso foi negado a ela pela produção. O que é algo meio criminoso. É como se eu tivesse uma pessoa com bipolaridade que fosse retirado o seu moderador de humor. Agora, você que não toma nada, quando é cortada numa conversa no bar, você vira e fala calmamente Ai, amiga, eu estava falando, era o meu momento. Você pode, por favor, esperar eu terminar para falar? Ou você, na quadragésima cerveja, fala Olha só, você vai cortar sua tia Bobernardo, porque eu estava falando agora, sua vagabunda! Tempinho na consciência, é que eu não estou aqui te esperando. Foi um absurdo o que fizeram com a Laganche. Foi ganhar dinheiro em cima do sofrimento de alguém que tem um probleminha. E o último caso, para mim, o mais importante. Jasmine Masters. Quem é Jasmine Masters? Eu também nem sei quem é. Tudo bem. Ah, não lembra? Google! Aqui, por favor. Jasmine Masters tem 25 anos de drag. É o que muitos de vocês que estão me vendo não tem de idade. 25 anos de drag e ela entra em uma competição para provar aquilo que, bom, ela já sabe que é o trabalho dela. O problema é que ela foi vendida como uma grande vilã. Como se ela não quisesse estar ali. Ninguém vai para o Drag Race à toa. Ah, não estou fazendo nada. Vou aqui pegar um Drag Race. Não, querida. Ela mandou vídeo por 7 anos. Ela não estava ali à toa. Ela só estava muito revoltada. Jasmine Masters fez algo muito problemático para um participante de Red Show. Ela afrontou a produção. Ela levou uma mala só de comida. Disse que, se fosse para o bottom com a amiga, não ia nem fazer o lip sync. Fez um trabalho horrível. Fez mesmo. Sabe por que ela levou uma mala só de comida? Porque dizem boatos que as queens passam fome no programa. Que para aumentar a tensão e fazer elas brigarem umas com as outras para que vocês acharem engraçado ter bafão e shade, elas ficam com fome. Dizem boatos que Sharon Needles passou um mês inteiro comendo pão. Porque como ela era vegetariana, ela não podia comer o frango mal passado que eles serviam para as pessoas. Dizem boatos que na terceira temporada você pagava a sua própria conta no hotel. Pois é, você larga tudo o que você está fazendo, seu trabalho, porque elas são autônomas, e vai promulgar, tentar se promover e pagar a própria conta do hotel. Parece menos luxuoso agora, né? Voltando a Jasmine, que ela realmente é importante. Entendeu o que eu estou falando? Porque pode acontecer o que aconteceu com Jasmine. Você está se taxada de maluca. E a sua carreira vai no ralo. Não, não, você não está entendendo. Não foi tipo, ai, ela é feia. Ai, ela não quer nada da minha vida. Ai, ela foi ameaçada de morte na internet. Você tem noção do que você está entrando na internet? Calma, lindo, um belo dia de manhã. Calma, que leva meus e-mails. Alguém quer me matar. E além de ameaças de morte, ela foi chamada de macaca. Eu vou repetir, ela foi chamada de macaca. Porque ela é negra, foi chamada de macaca. Chamada de macaca. Quem é a dona do programa? RuPaul, uma pessoa negra. E ai, você vai me dizer. Mas Melissa, que isso? No Rio United, ela foi lá e falou com a Jasmine. Disse que não gostava. Achava as pessoas que chamaram ela de macaca. E que diziam que ia matá-la. Feias, bobas, chatas e caras de mamão. Pra mim, não é o suficiente, tá? Ela falou uma frase perigosíssima. Traduzindo. Se as pessoas não pagam as suas contas, não ligue pro que ela está dizendo. As pessoas não pagam a conta da RuPaul, que tem milhões. A Jasmine Masters trabalha em boate. As pessoas pagam a conta da Jasmine Masters. Nos Estados Unidos, se você não é agendada por alguém, você não recebe dinheiro. Se as pessoas não gostam de você, elas não vão no seu show e não te dão corjeta. É assim que elas ganham dinheiro. Ser destruída com a sua imagem no RuPaul's Drag Race pode sim fazer com que as pessoas parem de pagar a sua conta. A única preocupação de RuPaul é dizer não se importe com eles. Eles não pagam as suas contas. Quando sim, se importe com eles. E sim, eles pagam a sua conta. Mesmo assim, depois de tudo isso, você me pergunta. Me aliaçar. Me aliaçar. Mas quer dizer que se tivesse Drag Race no Brasil, tu não ia? Não sei. Provavelmente eu ia. Sabe por quê? Porque eu comecei a fazer drag ontem. E esse foi o meu vídeo de inscrição para a nona temporada de RuPaul's Drag Race. Era só isso que eu tinha pra dizer. Peraí que tá tocando aqui o telefone e roubou. Só um minutinho. Oi, querida! Tá, chega.